Olha, madrugada de quinta-feira, companhia 170 e a polícia acionada na antiga 5, que um rapaz teria entrado dentro de uma residência e furtado alguns objetos no interior de um veículo. Vamos saber mais detalhes dessa ocorrência aqui com o cabo Edson Moraes. No princípio, a solicitação do morador em frente, ligou no 190, passando que um indivíduo em uma bicicleta havia entrado na residência, onde o portão encontrava-se meio que aberto, foi aproveitando dessa deixa aí, adentrou a residência e furtou alguns materiais que estavam dentro do veículo, que se encontrava aberto na garagem. Ele estaria na bicicleta, saindo da residência, quando a polícia abordou ele? Na realidade, quando ele foi abordado, ele foi abordado no meio do quarteirão, onde ele cometeu o crime. Ele tem bastante passagem pela polícia, todas as guarnições da 170, bem como as demais companhias também já conhecem ele, porque ele já é um indivíduo quanto mais nessa prática de crime. E hoje nós fizemos a prisão dele aí. Desgraça do meu oi aí, cara. Fala isso aí, ó. Desgraça do meu oi aí, cara. Fala isso aí de mim aí, irmão. Fica falando o quê? Fala o quê? Se eu declaro o quê? Desgraça. Desgraça, cara. Nossa, cara. Meu Deus do céu, cara. Já me prendeu já, cara.